Vocês sabem o que é Urucultura? Não sabe? Então tá, a partir de agora vocês vão ficar sabendo por que desse nome Principalmente para as mulheres grávidas Giovanni, é um nome não tão conhecido para muita gente e a gente vai passar a saber o que é esse nome Urucultura Isso mesmo Pavão, é um exame que já tínhamos essa demanda aqui na Secretaria de Saúde ele faz parte do protocolo do SUS que toda gestante quando tem uma infecção de urina ou uma suspeita tem que se realizar esse exame O exame nada mais que é uma identificação de uma possível bactéria que pode estar causando uma infecção de urina e também já é testado o antibiograma que é a parte do antibiótico Então é um exame que vai auxiliar o médico a dar o antibiótico correto e específico para tratar uma infecção de urina E é importante na questão da gestante porque a gestante se tiver infecção de urina ela pode se tornar uma gravidez de risco Então esse exame vem a contribuir Esse exame não era realizado pelo município Os laboratórios fora do município, os particulares eles terceirizavam, mandavam para outra cidade para fazer esse exame E a Prefeitura de Sapezal passa a fazer aqui dentro do nosso município, dentro do laboratório municipal realiza esse exame Por enquanto nós estamos realizando esse público que exige maior demanda, que é as gestantes E isso é um avanço para o município, né Pavão? Porque poucos municípios realizam esse exame de forma integral dentro do laboratório Então, Sapezal, mais uma vez, pioneiro à frente de realização desses exames Ele é 100% gratuito realizado aqui pelo nosso município e vem aí contribuir com mais esse acréscimo na saúde da população É bom já te frisar, Giovanni a respeito de que é um exame gratuito, né? Antes levava um tempo para mandar para fora depois voltar para que a pessoa pudesse ficar sabendo Agora não É feito no nosso próprio laboratório Isso, exatamente Gratuito Feito em nosso laboratório junto ao SUS E a vantagem exatamente é essa Todo o trânsito até fazer essa regulação desse paciente ou a solicitação desse pedido de exame fora do laboratório municipal levava-se um tempo que se perdia no tratamento, assim como o resultado Realizando aqui, consegue-se agilizar isso, né? O exame por si leva um tempo que é natural dele que é em torno de três dias para sair o resultado que é o tempo que demanda mesmo do exame Mas quando se fosse realizar para fora demorava mais de uma semana então ganha-se tempo e consequentemente o médico pode intervir de forma mais rápida